O projeto visa atender crianças e adolescentes como atividades, saúde e incentivos. O projeto Plantando Esperança chegou a realizar atividades em baixo de lona e agora vai poder contar com espaço amplo para apresentações, salas de aulas, banheiros e cozinha. Hoje chegou o grande dia, eu espero que o nosso projeto seja algo de muito sucesso aqui em Rolim de Moura. Já temos as nossas crianças, estão todas lá dentro, uniformizadas, elas vão fazer uma apresentação hoje. E assim, a inauguração está sendo um sucesso. Temos bastante convidados, bastante pessoas de fora, temos aqui pessoas de São Paulo, pessoas de Jiparaná, de Seringueiras. Só quero que sejam todos bem-vindos e que o nosso projeto venha trazer muitos benefícios na vida das nossas crianças. Durante a pandemia houve reflexão e outros colaboradores vieram para o projeto e nós tomamos então a iniciativa de locar um local próprio para poder acontecer os encontros do projeto Plantando Esperança. Isso acontece nessa tarde, é motivo de satisfação e sensação de dever cumprido. Entender que nós, enquanto cidadão, precisamos fazer a nossa parte. O poder público faz a parte dele, mas nós precisamos, cada um de nós, fazer uma reflexão, uma auto-reflexão e entender que se cada um fizer um pouquinho mais, nós temos condição de dar qualidade de vida a outras pessoas que talvez não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. E acima de tudo, trabalhar crianças. Quando você trabalha com crianças, você está formando um cidadão melhor. É alguém um pouco mais preparado para administrar a nossa nação, quem sabe no futuro. É alguém que vai estar mais preparado para ocupar os locais de trabalho, para atender melhor a população. Então o projeto Plantando Esperança, ele vem com essa expectativa de formar cidadão. Nós trabalhamos já uma questão de orientação doutrinária, de ensinar a criança bons costumes, que precisa respeitar o pai e a mãe, que precisa obedecer, que precisa colaborar nas atividades de casa. E ele vem nesse novo formato agora, trazendo algumas inovações do ponto de vista de oferecer atividade esportiva, também de oferecer orientação psicológica para as crianças que precisarem, oferecer também trabalho na área da saúde, como dentista, médicos. Lógico que isso não será oferecido tudo nesse primeiro momento. Isso é gradativo, mas é o objetivo do projeto. Na medida que forem aparecendo colaboradores, voluntários, nós vamos estendendo essa agenda de atendimento às crianças que aqui já estão e outras que com certeza virão participar desse projeto. Nós temos um objetivo muito forte de trabalhar a questão do esporte na mente dessas crianças, para que elas possam ocupar a sua mente com atividade esportiva, ao invés de estar de repente na rede social, vendo coisas que de repente não deveria ver, ou às vezes deixando de participar das atividades escolares. Aqui também no projeto será oferecido reforço escolar para essas crianças. A aula de espanhol já está confirmada e nós vamos buscar também colaboradores voluntários no sentido de oferecer aula de inglês para essas crianças. Quem sabe daqui uns dias nós não teremos aqui despontando dentro das atividades esportivas, principalmente o jiu-jitsu, que será uma das atividades implantadas logo agora de início, é alguém despontando aí a nível de Estado, quem sabe até a nível de Brasil. Esse é o nosso sonho, a nossa esperança. Se você é um profissional e está nos assistindo neste momento, seja qual for o seu ramo de especialização, se você é um professor e tem tempo disponível em qualquer área, seja na área de língua portuguesa, matemática, ciências, nos procure aqui no endereço mesmo, ou também aí pela rede social já tem o nosso contato, nos procure e nós vamos fazer uma agenda para que você possa doar o seu trabalho para essas crianças aqui que com certeza precisam desse trabalho de orientação. O projeto tem a iniciativa da Igreja Adventista, realizada pela Agência Humanitária e Convenção Rondo Acre, com a participação de vários colaboradores e voluntários. Esse projeto existe sim na África, em Moçambique. No Brasil será o projeto piloto em Rolim de Moura, com a intenção de ampliar para outra cidade do Brasil. Nós temos aqui alguns pastores de outras cidades, Gacual, Giparaná, Jaru, São Paulo, o nosso presidente geral está aí, o presidente também da Agência Humanitária Promessista está também. Existem vários colaboradores, inclusive alguns comerciantes da cidade e alguns empresários também estão interessados no projeto. O nosso desejo é que apareça mais, porque quanto mais colaboradores, podemos atender o maior número de pessoas. Hoje estaremos atendendo 60 pessoas, mas o projeto é para 100 pessoas. A princípio nós estamos aí já naquela fase de crianças alfabetizadas, né? Dar um reforço na escola, dar aulas também aí de esportes, né? A gente sabe que o esporte é muito importante na vida da criança, né? Para que ela também venha a desenvolver outras áreas da vida. O público-alvo é crianças. Nós queremos investir nas crianças, né? Ali, 5, 4 anos para frente, já um pouquinho mais grandes, jovens, adolescentes, né? Então, todos vão ter oportunidade. Então, a ideia do projeto é cada vez ampliar mais e alcançar faixas etárias maiores também. Daniela Santos está no projeto desde o início e conta a trajetória e a paixão pelo projeto. Tinha as dificuldades, né? Que tem na questão de estar ao ar livre e tal. Então, tinha vezes que chove, enfim. Tinha a questão do marmaço. Só que, por mais que tinha essas dificuldades, né? O amor de a gente estar ali, estar ensinando, era muito grande e superava todas essas barreiras. Mas, estar aqui hoje, na inauguração desse projeto, onde a gente vai ter uma estrutura melhor para atender as crianças, os adolescentes, é algo que alega muito o nosso coração, né? Porque o amor, ele permanece o mesmo. Na verdade, eu creio em uma intensidade muito maior no decorrer desses anos que a gente está à frente aí, cuidando das crianças e dos adolescentes. E eu acredito muito assim, desde quando, em 2019, que nós estamos à frente, uma coisa que ecoa muito no meu coração é sobre legado. E é o que a gente quer trazer nesse projeto. A gente quer deixar um legado. O que vai ficar? O que nós vamos deixar aqui? Essa é a pergunta que eu me faço sempre. E eu quero ser lembrada por alguém que amou essas crianças, adolescentes, que ensinou o pouco que sabia para eles, com muito amor, com muito carinho, como sempre. A gente quer ver, Jesus, 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 Jesus. Amém, Jesus, Jesus. Amém, Jesus, Jesus.